Fala, Betador! Tudo beleza? Estou aqui na Arena Fonte Nova hoje, vim acompanhar o jogo do Bahia no Brasileirão. E olha, eu quero fazer uma aposta nesse jogo, mas não tenho conta ainda na casa de aposta. O que é que você pode fazer? Eu sei que se você clicou nesse vídeo aqui, é porque você está encontrando dificuldade para fazer a sua conta em alguma bet, né? Mas eu vou trazer um passo a passo muito legal que você vai ver como é rápido. Aqui no estádio, eu vou fazer rapidinho e já vou apostar nesse jogo. Você vai ver! E a bet que eu vou indicar para você é a bet nacional. Por que é que eu confio muito? E por que é que tem o saque mais rápido? O depósito mais rápido? O dinheiro cai na sua conta na mesma hora? E por isso eu confio muito na bet nacional, que também tem as melhores cotações, cotações muito altas, que é a bet do Tiaguinho, a bet da Ludmilla e a bet do Bini Jô. E se você está querendo criar uma conta numa casa de apostas, é porque você gosta de apostar, né? Então deixa eu te lembrar que a gente tem um programa ao vivo sobre esse assunto na TV aberta. Faça na Band e também aqui no nosso YouTube. É todo sábado, 10 da manhã e a gente dá diversas dicas no futebol, no MMA e também até vôlei de praia, basquete. São muitos esportes. Além disso, a gente faz lives constantemente apostando ao vivo. Pois é, a gente narra torcendo para a nossa aposta da Green. É uma companhia para o apostador. Então, sem mais demora, vamos fazer essa conta? Se liga aqui, ó. Esse vídeo que você está assistindo tem uma descrição. Você vai apertar aqui no botãozinho de mais que vai mostrar os links. Um desses links é o cupom do PartiuBateu. E você fazendo sua conta através desse cupom, você vai garantir as maiores cotações possíveis. Tá certo? Então você vai clicar aqui, ó. Cupom PartiuBateu. Vai abrir o seu navegador. E a Bet Nacional vai abrir justamente na tela de registro, de cadastro. E você vai pegar o seguinte. Você vai digitar o seu CPF. Não precisa foto de RG. Não precisa comprovar nada. É em questão de minutos. Você bota o seu CPF aqui, ó. Aperta esse botão laranjinha de OK. Ele já vai reconhecer o seu nome completo. E aí, você vai colocar o seu e-mail. Depois vai confirmar o seu e-mail. Na sequência, é o momento de você colocar o número do seu telefone. E é muito importante, né? Porque as verificações vão pelo seu e-mail e também pelo seu telefone. É só clicar o link depois. Depois você escolhe o seu nome e o usuário. Importante não esquecer desse nome de usuário, tá? Depois você coloca a senha. A senha tem que ter entre 8 e 32 caracteres. E conter no mínimo uma letra maiúscula, um número, tá? E um caractere especial. O que seria isso? Uma interrogação, um arroba, uma exclamação, um cifrão, o que você quiser. Mas tem que ter para ter segurança na sua conta. E por favor, não esquece a sua senha, tá? Ela é muito importante para você. Você coloca aqui a sua senha. Embaixo, você vai confirmar a sua senha, tá? É importante você confirmar para não ter erro de você errar e colocar a senha errada e depois não conseguir mais entrar na sua conta. Aí aqui embaixo, você vai apertar no botão de concordo e o botãozinho laranja de criar conta. Está feita a sua conta. Seu cadastro foi feito com sucesso. Está vendo como é fácil? E aqui, você vai fazer o depósito. Vai abrir o aplicativo do seu banco, você vai fazer a transferência via Pix e vai cair na mesma hora. A partir de R$ 1,00, você já pode entrar na brincadeira. E eu já vou conseguir fazer a minha aposta para esse jogo do Bahia, aqui direto da Arena Fonte Nova, em Salvador, gente. E se liga, se você é iniciante nesse mundo das apostas, vamos deixar aqui um vídeo do lado para você assistir como fazer a sua primeira aposta. Aí, se você já aposta há algum tempo e está conhecendo a Bet Nacional, a gente vai botar um vídeo aí te ensinando a como criar aposta personalizada dentro da Bet Nacional. Sim, é possível e a gente te mostra como. Se você gostou desse conteúdo, senta o dedo no like, curte, compartilha para aquele seu amigo que quer entrar no mundo das apostas, compartilha com aquele seu amigo que ainda não conhece a Bet Nacional. É uma casa de aposta muito legal. E se você não sabe como fazer o depósito e quer que a gente te ensine, faça um vídeo fazendo o depósito, também coloca aí nos comentários que a gente vai atender o seu pedido, tá certo? Forte abraço, até a próxima que agora eu vou curtir o meu jogaço.